Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões American Express promoção, gaste e ganhe com os cartões Amex do Bradesco e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, o Bradesco Cartões junto com American Express lança então a promoção gaste e ganhe com os cartões American Express somente os cartões Green Card, Gold Card e The Platinum Card na pessoa física podem participar da promoção os cartões logicamente tem que estar ativo e você precisa atingir a meta durante os 3 meses que começou no mês de agosto, dia 5 de agosto até o mês de novembro, tá certo? No caso do dia 5 de agosto a 3 de novembro a promoção e se você atingir a meta você pode ganhar pontos no programa Livelo e eu vou mostrar a tabelinha para vocês para vocês saberem como que eu posso ganhar então os pontos Livelo usando os cartões então no mês de agosto, setembro, outubro até 3 de novembro você pode ganhar os pontos Livelo vamos à tabela então lembrando que quem não efetua ainda o cadastro ao programa Livelo quem é cliente Membership e Rewards e não fez ainda a transferência precisa fazer o cadastro no programa Livelo seguindo passo a passo conforme o site do Bradesco orienta tá bom? aí você vai participar da promoção para ganhar os pontos vamos então à tabela agora os portadores elegíveis devem durante o período da participação realizar compras em estabelecimentos comerciais físicos ou virtuais utilizando exclusivamente a função crédito do seu cartão participante e ao atingir os valores indicados abaixo no período do dia 5 de agosto de 2019 a 3 de novembro de 2019 receberão independentemente de sorteio a quantidade indicada de pontos Livelo vamos à categoria então America Express The Platinum Car se você gastar 35 mil esta é a meta do período você vai ganhar 15 mil pontos a serem concedidos ao programa Livelo America Express Gold Card 15 mil reais em gasto no período então você vai ganhar 7 mil pontos no programa Livelo America Express Green Card gastando 10 mil reais no período você vai ganhar 5 mil pontos no Livelo tá bom? é imprescindível que o portador elegível não tenha pagamentos em atraso ou irregularidades no seu cartão participante ademais se não houver o referido cadastro no programa Membership Reroads e no programa Livelo o portador não estará elegível a participar da ação portanto vocês precisam fazer o cadastro quem não tem ainda no programa Livelo para participar e ganhar os pontos tá? então se você atingir a meta aí de 35 mil para o The Platinum Car você gastando 15 mil reais com o seu cartão America Express Gold Card você ganha então 10 mil pontos Livelo e gastando 10 mil reais em compras no seu America Express Green Card você ganha 5 mil pontos Livelo logicamente tem as regras você tem que estar dentro das regras para poder ganhar os pontos pode ter pagamento em atraso está com o cartão bloqueado e tem que estar participando do programa Livelo se você tiver só no Membership Reroads tem que se cadastrar no Livelo tá bom? então geralmente tem esses cartões que gastam né esses valores aí então eu não vi nada assim de loucura nesse programa aqui mas como não estava acontecendo nada apareceu essa promoção então acaba sendo uma boa promoção para quem utiliza os cartões America Express né uma porque agora a nova pontuação dos cartões 2,2 pontos para o America Express de Platinum Car um ponto para o seu cartão Gold e um ponto para o Green para os novos participantes do programa e ainda tem os cartões antigos que já tinham o cartão então ficou 2,2 1,5 no Turbo e 1,3 no Turbo tá? então este é para os antigos os novos são esta pontuação que eu falei e agora você pode ganhar mais pontos ainda utilizando os cartões na promoção gaste e ganhe com os seus cartões America Express junto com o Bradesco tá bom? trazer para vocês a promoção para vocês saberem aí e utilizar o cartão lógico com consciência mas quem utiliza o cartão já pode ganhar pontos a mais aí até o mês de novembro tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo vamos para os abraços então Deise Garcia um grande abraço minha amiga Thiago Zenha um grande abraço Bruno Carvalho Niterói um grande abraço meu amigo Fábio Vieira um grande abraço meu amigo Rafael Levi um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo até o próximo fique com Deus